Que moça linda é a cabocla jurema Que moça linda é a cabocla jurema Ela tem, ela tem seu dia tema A na aldeia oi, a na aldeia Ela é rainha, tem flecha de ouro, saiote de penas A na aldeia oi, a na aldeia Ela é rainha, tem flecha de ouro, saiote de penas É, é um girassol A coroa dela é um girassol Quando a luz do amanhecer O sol lindo já rebou A coroa da jurema é um girassol É um girassol A coroa da jurema É um girassol É um girassol Que moça linda é a cabocla jurema Que moça linda é a cabocla jurema Ela tem, ela tem seu dia tema A na aldeia oi, a na aldeia Ela é rainha, tem flecha de ouro, saiote de penas A na aldeia oi, a na aldeia Ela é rainha, tem flecha de ouro, saiote de penas É, é um girassol A coroa dela é um girassol Quando a luz do amanhecer O sol lindo já rebou A coroa da jurema É um girassol É um girassol A coroa da jurema É um girassol É um girassol Sobe a cabocla jurema É um girassol É um girassol